O meu discurso, tenho aqui muitos amigos, mas sabem que o meu discurso, os que me conhecem, vai ser contra e vai ser uma avaliação que não é negativa, que é negativa. Portanto, por isso eu queria começar por dizer que parece, eu venho agora de três semanas nos tigres da Ásia que estão a crescer 7% ou do desemprego, em alguns países é de 4%, onde todos os jovens recém-licenciados conseguem emprego qualificado e, portanto, eu acho que estarmos aqui com elogios, só elogios e não meditarmos é grave. Deixa-me só dizer, antes de fazer a minha avaliação, que sou militante do Partido Socialista há 28 anos, gosto muito do PS, tenho aqui muitos amigos, há muita gente que eu admiro aqui, grandes vencedores autárquicos e líderes federativos, como o Joaquim Raposo, ou o Marcos Pestrelo, orgulho-me muito da história do PS, do Mário Soares, que nos conseguiu pôr na Europa e, portanto, o meu socialismo, este contributo é para não estarmos aqui no mar de rosas que não existe. Portanto, muito brevemente, a minha avaliação em três minutos, é uma página do mandato até agora, na minha opinião é fraco e é fraco por seguintes motivos. É fraco porque representa imobilismo e não apresenta reformas concretas que são precisas de fazer na sociedade portuguesa. É fixismo e muitas práticas passadas e o resultado está a ser o mesmo de sempre. Estamos em último da Europa e, se continuarmos assim, podemos aqui auto-oligiar-nos toda a noite que não vamos sair do último da Europa. Portanto, muito resumidamente, em termos das práticas que tenho observado, eu penso que há as mesmas práticas, os mesmos atores políticos de sempre e o principal problema é que nós sabemos isto. Há muitos camaradas que não apresentaram resultados no passado ou que estiveram envolvidos em negócios misturados com a política, causaram danos ao contribuinte e isso nunca é escrutinado em primárias ou diretas. Deveria ser. Vejo também a manutenção do outro passado radical que o mundo rejeitou, a própria China rejeitou, portanto, o comunismo e a esquerda radical. Isso já não existe em nenhum lugar do mundo, pelo menos na Ásia, a não ser a Coreia do Norte. É também, penso na minha opinião, é a minha humilde opinião, posso estar errado, passadista na herança salazarista. No fundo, não podemos ter opinião de sermos perseguidos, por exemplo, na Federação de Setúbal, por delito de opinião, todas as pessoas que fizeram parte de uma lista que teve 47% dos votos não foram incluídos, perseguidos por delito de opinião. Isto é uma herança passadista, fixista, que já não pega em nenhum sítio do mundo. Na Inglaterra, onde eu venho agora, discute-se a saída ou permanência na Inglaterra da Europa e o Boris Johnson olha olhos nos olhos do David Cameron, as pessoas debatem opiniões, não é por terem opiniões que são afastadas. Depois, a promoção, isto é grave agora, a promoção de reguladores que não regulam coisa nenhuma, permitem cartéis a continuarem a serem letais para a competitividade do país, o servilismo impune aos interesses. Eu acho muito bem que se tenha começado a atacar os colégios privados que vivem do Estado, mas eles só representam 20 milhões de euros. Sabemos muito bem que a banca, as rodovias, a Lusoponte, etc., vivem muito mais do Estado que os 20 milhões dos colégios privados, devíamos atacá-los. Temos um modelo económico caduque de esquerda radical, ou seja, é insustentável na competitividade global, não podemos só gastar, gastar neste ambiente de base de natalidade e pensar e não providenciar retorno para a classe média. Também, e isto é muito grave, também eu pensei muito nestas vezes, falo com muitos dos camaradas, o próprio reitor de Coimbra o disse agora, somos um país extraordinário com todas as potencialidades do mundo, mas a realidade é que o mérito em Portugal conta zero. As empresas e os países com sucesso... Peço para terminar, camarada. Vou terminar já, peço desculpa, camarada. Portanto, contratam com base no mérito, na qualificação, cá sabemos como é que as coisas acontecem. Há ausência de visões ou realista de objetivos concretos para atingirmos. Portanto, e o resultado é o esperado e eu acho que não podemos negar este resultado e vou terminar. Portanto, o crescimento é inexistente, é 1%, o déficit é crescente e insustentável, o desemprego, os baixos salários, os altos impostos e nada disto não. A Europa, como desculpa, na Inglaterra tudo isto existe, mas eles estão bem. E, portanto, eu penso que se continuarmos assim, não vamos ganhar as próximas autárquicas e não vamos ganhar as próximas legislativas e, sobretudo, não vamos ajudar os nossos compatriotas que precisam que nós nos ajudem. Obrigado, camarada. Obrigado, camarada. Me peço desculpa pela veemência da minha intervenção, mas é sentido exibido. Tem a palavra. Obrigado.